Só que é o seguinte, eu falo que o batismo de fogo é muito importante porque você tem esse momento que realmente você vê, que você está num combate real, que ali vidas serão perdidas, tanto quanto dos aliados, quanto dos inimigos, só que você entende que você está ali por uma razão. E aí você vai criando aquela expectativa seguinte, cara, eu não vou deixar esses caras indo embora. Entendeu? Eu não vou deixar esses caras indo embora. Tanto é que quando eu fui ferido gravamente, eu não saí de lá. Eu fiquei. O adrenalina, eu falei, não, eu vou atrás do prejuízo, cara. Aí já vira aquela coisa, lado A contra lado B. Você já começa a ficar coisa pessoal. Você leva pro pessoal. Pô, o cara acertou meu amigo aqui, cara. Você é louco? Aí você já vai pra cima, já cria aquela toda cultura de que, não, agora é comigo. Entendeu? Não é Estados Unidos, mas agora sou eu, porra. Você vai ter que lidar comigo. E aí você vai fazendo aquilo e o espírito de corpo só vai aumentando. Escrito de camarada de corpo, você vai criando aquilo e, pô, é onde você faz as grandes vitórias, né, cara? Porque a pessoa não está ali. Porque eu falo, tanto é que eu converso até hoje, no aeroporto de manhã, eu estive com o coronel. Por coincidência, contei com o coronel lá. E ele estava falando, cara, o pessoal está falando mal do exército brasileiro. Cara, a maioria do exército, quem está no exército brasileiro hoje é porque ama o que está fazendo. O salário não é bom. Então, o cara que às vezes passa em certos concursos, o cara poderia ter passado em um outro concurso. Você sabe a capacidade de um cara que é coronel hoje, o cara poderia ter passado em um outro concurso. Às vezes para ganhar até muito mais. Mas o cara está ali porque ele ama. Então, assim, é um cenário muito fácil das pessoas falarem assim, pô, o exército virou as costas para a gente. Mas eu quero que as pessoas entendam que o exército é como se fosse uma granada. Se ninguém pediu, se ninguém puxou o pino, ela não pode fazer nada sozinha. O exército teria que ser requisitado a fazer alguma coisa. O exército tem uma hierarquia, ele não pode simplesmente, eu vou tomar essa decisão. Não é isso. Parte dos governadores, parte dos senadores, dos deputados, do presidente. Eles que têm que acionar o exército. Esse negócio de falar, ah, é melancia, é isso, é aquilo outro. Cara, não é assim. É. Mas aí, nesse contexto que você está colocando, vocês estavam ali acionados para fazer. Sim, é a nossa missão. Num terreno afegão lá. E eu falo que é o seguinte, ali chega um ponto que você sabe, que é a sua vida ou a vida dos caras. E o sentimento ali era qual? O sentimento dos caras que invadiram os Estados Unidos e causaram, e aí vocês iriam ali para resolver aquele mal. Aí quando você se depara com o cenário local, você vê o que os caras fazem com a população, aí você vê que você toma aquilo para o pessoal. Você vê, por exemplo, eu contei até o caso, você foi fazendo uma patrulha, você encontrou uma menina de uns seis, sete anos com uma fratura exposta dentro de casa. Porque o pai falou, deixa morrer porque é mulher, se ela está me dando prejuízo, então deixa morrer. A menina sangrando para morrer com a fratura exposta. Já estava coagulando, já não estava nem sangrando, dá aquele sangue preto mesmo. E aí a mulher correu e falou com o intérprete, por favor, tal, tal, e aí o que nós tivemos que fazer? Para não prejudicar a vila toda, nós ficamos sabendo, averiguamos essa situação e fomos embora. Deixamos a menina lá. Fizemos um contingente, no outro dia nós viemos com uma patrulha específica, com o maior número de pessoas também, e chegamos e entramos nessa vila dando geral em tudo, supostamente procurando uma pessoa. Aí procurando essa pessoa, nós encontramos essa menina e levamos ela para Candarrá para tratar ela. Aí já levamos a mamãe, entendeu? Porque até isso a gente tinha que fazer, quando a gente ia fazer alguma coisa assim desse tipo, tinha que ter que criar todo um cenário para não prejudicar a pessoa que pediu ajuda. Montou uma operação para poder chegar ao objetivo ali. Porque senão eu não ia saber que... A hora que ela pediu, se a gente vai lá e tira, fala assim, mas pô, por que vier aqui? A conta ia chegar. É, aí nós fomos, todas as pessoas, nós fomos chegando, aí fomos de porta em porta, você sabe onde esse cara está? Você sabe onde esse cara está? A não ser e tal. E a gente com as fotos, três, quatro pessoas insurgentes, tentando achar, mas os caras não estavam ali, nem daquela região não era. É para justificar a entrada na casa, para pegar a menina para tratamento. Então, quer dizer, todo esse tipo de coisa vai te criando um combustível de fazer pelo ser humano, de fazer mais para aquela pessoa que está pedindo socorro ali. Porque, pô, cara, hoje eu sou pai, na época eu não era pai. Se eu fosse ter uma situação hoje, que eu tenho uma menina de quatro anos, vai fazer quatro anos agora, você vê uma criança de sete, oito anos, o pai deixar morrer, cara, porque é mulher, só vai dar prejuízo. Cara, você fala assim, pô, o poder desse pessoal tem que cair. Esse pessoal não pode ficar no poder. Só que a mentalidade local, né, cara? Não é só o sistema talibã que é. Porque o cara tem como o homem, no caso ali, para eles é uma graça, porque vai ser uma pessoa que vai trabalhar. A mulher não, a mulher vai ser só para dar despesa, ficar dentro de casa, ter que alimentar. E aí, por exemplo, pô, vila pobre para caramba, não tem nem muito o que fazer, não tem nem muito o que limpar. As casas, igual, por exemplo, uma coisa que nós treinamos, se treina muito quando você é tomada de prédio, quando você vê o cara, olha, chuta a porta, o primeiro entra, o segundo entra. Quando nós chegamos lá, nós fomos ver, as portas lá não existem, é só cortina. Como é que vai chutar a cortina? Aí, quer dizer, você tem que se adequar ao ambiente, entendeu? Pô, se chutar a cortina não vai dar bom. Aí, você chegava lá, cara, o que ela vai fazer? Eu não tenho o que limpar, então a mulher fica obsoleta lá dentro. E aí, eu não vou entrar em detalhes de mulher e homem, nada não, porque não compete ao papo aqui. Mas a mulher lá mesmo, é mais mesmo só para procriar. Não tem muita coisa de... Não tem muita funcionabilidade, como nós acreditamos que a mulher pode ser uma parceira para te ajudar, para fazer você crescer. Não, só vai te atrapalhar. Porque ela não pode, para começar, ela não pode nem sair na rua. Como é que a mulher dessa vai te trazer alguma coisa? Usa burca, usa o caramba 4. E aí, quer dizer, você vai tentar achar... Se você tiver uma família que tem uma condição de financeira boa, você ainda consegue fazer um casamento para ela. Porque alguém tem que te dar alguma coisa pela mulher e você faz uma barganha. Mas todo mundo lá pica-fuma, todo mundo quebrado, é zero com zero. Então, a mulher vai só te dar despesa. Na visão deles, né? Então, é pesado. Pesado é tão estranho, né, cara? Os caras não gostam das mulheres, cara? Mas vai entender, né, cara? Pelo amor de Deus, pô. Aí fica um monte de macho junto. É, aí fica um monte de macho junto. Porra, cara. E aí? E aí, irmão? O que tu acha disso? Eu fiquei sabendo que ele está até querendo ir para a Feganistão. Não tem como entender, né, cara? Fiquei sabendo que ele está querendo ir para a Feganistão. Gostou da ideia. É opção do cara, né? O cara não gosta, a gente respeita, né? Só não pode maltratar. Não, não. É esculacho. Esculacho, não. Esculacho, não. Irmão, cara, o teu contexto ali, esse cenário ali, vocês estavam combatendo o Talibã. Sim. No pretexto, no motivo que o Talibã faz esse tipo de coisa. E ainda teve o ataque lá em 2001. É isso. Sim. E aí, tem a cultura dentro de vocês, o sentimento era aquele sentimento. E aí eu estou indo mesmo na... Sim. Não é ideia vendida, o teu. Meu irmão, eu quero ir para lá, combater e ter a minha experiência de soldado. Sim. Quero ser testado. Sim. Lá você abraçou essa causa, mas antes você queria ir... Não, mas eu queria... Em qual sentimento? Nesse sentimento mesmo, de fazer a diferença para o próximo mesmo, entendeu? Porque tem essa parte, talvez até glamourosa, que o Exército dos Unidos realmente vem disso. Que você vai fazer parte de um corpo, né? De uma coisa que você vai fazer a diferença na vida do ser humano e tudo mais. Então, eu entrei justamente para fazer a diferença. Eu não entrei no Exército, não estudei para... Ah, eu quero matar 20 pessoas. Então, aquele príncipe falou que ele matou 25. Você ficou sabendo, né? Príncipe, não sei lá o nome dele. Lá em Inglaterra, um príncipe daqueles que estavam separados, que ficou no Exército Inglês, ele falou que matou 25. Agora, imagina eu. Nasci em Santo Amaro, registrado que está bom na Serra, morei no Rio de Janeiro, agora moro em Contagem. Porra, se o cara é príncipe e matou 25, imagina eu. Sacanagem. Isso é para dar uma dimensão, né? O cara não tem o tato, né? É, o cara é inglês. Príncipe, matou 25. Ah, é ruim, hein? Os caras lá, porque que acontece? Outra coisa também, interessante. Quando você tem a casualty, que você fez, ela pode ir para o seu histórico. Tantas mortes no Afeganistão. Isso pode fazer parte do seu histórico, do seu currículo. Confirmadas, que fala. Confirm death. É sua. A que a gente estava com a Munch Company, ia para a companhia. Não ia para nenhum dos soldados. Justamente pelo histórico de abatimento do inimigo. Então, para evitar a martial court pessoal, corte marcial, tudo mais, você não tinha nenhuma que era sua, não. Ao Glauber, pum, abateu aquele inimigo ali? Ou eu, 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 não. Como é a de compra que abateu? Justamente para evitar. Porque quando o cara fala que ele matou 25, ele está puxando para ele a responsabilidade de que ele matou 25. Então, ele tem que, não é, guerra não é um mundo sem lei, que você mata, e tantos que você quiser, não. Você tem que dar satisfação. Por quê? Como? E qual situação? E quem? Quem estava o responsável? É toda uma escala. Então, não tem esse negócio de, ah, eu matei 25, matei tantos? Não existe, não. A guerra mata. O soldado está ali, desvenhando a função dele, entendeu? Sim. Não tem esse negócio de, ah, eu matei tanto, tanto. Se o cara, ó, se o cara começar com esse papo, que eu matei tanto, você pode saber que ele matou nem em pernilongo. É que é embuste mesmo. Porque o cara jamais vai falar um negócio disso, porque o cara quer trazer uma responsabilidade para ele. Entendeu? A minha operação na favela, o policial vai sair, eu fui eu que matei os 12. Ninguém vai fazer isso. Porque tudo tem um processo por trás. Então, essa parte de glamour, de que eu matei tanto, isso é ilusão. Não existe, não. Sim, sim. Embuste do príncipe, então. Provavelmente. Porra, até o príncipe para o embuste. Porra, mas ele pode, né? Príncipe, né? É. Então,